Se um dia o agente não separa, eu sou teu fogo, você é minha brasa A água de chuva em nós, quando o clima está quente Quando falo baixo você grita, a gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor, aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois, depois e depois e depois O meu coração é seu Seu coraçãozinho é meu Se um dia o agente não separa Eu sou teu fogo, você é minha brasa A água de chuva em nós, quando o clima está quente Quando falo baixo você grita, a gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor, aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois, depois e depois e depois O meu coração é seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Todinho meu O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho 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 meu Silvano Salles, o cantor apaixonado Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo Termina comigo Termina comigo Contatos para shows 7133770778 E 993478822 Um abraço ao empresário do Zé Alves Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Iam pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Deixa outra Especa depois que termina É fácil demais Fazer sexo, fazer Todo mundo faz Mas me esqueça-me se for capaz Pode namorar E postar pra tentar Tirar minha paz Muda telefone de cidade Vai Mas me esqueça-me se for capaz Tá aproveitando a vida Com os novos amigos Com os novos amigos Muda telefone de cidade Muda telefone de cidade Mas me esqueça-me se for capaz Pode namorar Pode namorar E postar pra tentar Tirar minha paz Muda telefone de cidade Vai Mas me esqueça-me se for capaz Silvano Salles O cantor apaixonado Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor De fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borrachada Que já passou Remédio pra despreza É calma Pra os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores Mal resolvido É cura dos apaixonados Que estão com orgulho Ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido Sofrendo com o tempo perdido Cada um pro seu lado Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta É cura dos apaixonados Que ninguém errou Que estão com orgulho Que estão com orgulho Ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido Eu tô apaixonado Arriba, mochacha Do rato bebendo Em um bote Quem diz que na cerveja E briga No cor de um dia Entendo de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar Pra quem já me esqueci O coração prometeu Nunca mais recaí Só que agora Perdiu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Que tô bloqueado Derrama, derrama, derrama a cerveja Arriba, bachacha Arriba, bachacha Esqueci o coração, prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja É muita raiva misturada com tristeza É muita raiva misturada com tristeza Resgate Humano Salles O cantor apaixonado Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Ainda tem uma saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, perdido o piseirão Eu já todo alegre, toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi a pura diversão O povo todo animado, perdido o piseirão Eu já todo alegre, toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca, tá aí pisadinha Eu disse, toca, toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro Estouro, joga água no terreiro Que a poeira levantou Eu disse, toca, toca, tá aí pisadinha Eu disse, toca, toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro Estouro, joga água no terreiro Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, pedindo piseirão Eu já todo alegre, toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, pedindo piseirão Eu já todo alegre, toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca, dai pisadinha Eu disse, toca, toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro Estourou, joga água no terreiro Que a poeira levantou Eu disse, toca, toca, dai pisadinha Eu disse, toca, toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro Estourou, joga água no terreiro Que a poeira levantou E onde cê toca, toca Daí pisadinho, onde cê toca Toca até amanhecer o dia E onde cê toca, toca esse peseiro Estouro, joga água no terreiro Que a poeira levantou E onde cê toca, toca Daí pisadinho, onde cê toca Toca até amanhecer o dia E onde cê toca, toca esse peseiro Estouro, joga água no terreiro Que a poeira levantou E onde cê toca, toca E onde cê toca, toca Daí pisadinho, onde cê toca Daí pisadinho, onde cê toca Estourado Ela é marrita Decia não se apaixonar Já vejo, já sentou Difícil era gostar Eu falei, vem comigo Pode sentar devagar Bem que eu te falei Se você sentar, se você ia se apaixonar Eu falei, vem comigo Pode sentar devagar Bem que eu te falei Se você sentar, se você ia se apaixonar Difícil é não gostar Aô, meu patrão Anderson Esquiado Universo Charmão do Mizeio São Mix Estúdio E meu primeiro café em São Paulo Ela é marrita Decia não se apaixonar Já vejo, já sentou Difícil era gostar Eu falei, vem comigo Pode sentar devagar Bem que eu te falei Se você sentar, se você ia se apaixonar Eu falei, vem comigo Pode sentar devagar Bem que eu te falei Se você sentar, se você ia se apaixonar Difícil é não gostar Tipo que você não gostar Gosta Você disse que é pegador Toma vergonha na cara Deixa de ser mentiroso Você tá levando é gaia Você disse que é pegador Toma vergonha na cara Deixa de ser mentiroso Você tá levando é gaia Deixa de ser cachaceiro Vê se toma é juízo Sua mulher tá lhe traindo Com o seu melhor amigo Deixa de ser cachaceiro Vê se toma é juízo Sua mulher tá lhe traindo Com o seu melhor amigo Você tá tomando é gaia Tá tomando é gaia Deixa de ser trouxilaga Essa mulher é safada Você tá tomando é gaia Tá tomando é gaia Deixa de ser trouxilaga Essa mulher é safada Você tá tomando é gaia Tá tomando é gaia Deixa de ser trouxilaga Essa mulher é safada Você tá tomando é gaia Tá tomando é gaia Deixa de ser trouxilaga Essa mulher é safada Você diz que é pegador, toma vergonha na cara Deixa de ser mentiroso, você tá levando é gaia Você diz que é pegador, toma vergonha na cara Deixa de ser mentiroso, você tá levando é gaia Deixa de ser cachaceiro, vê se toma é juízo Sua mulher tá lhe traindo com o seu melhor amigo Deixa de ser cachaceiro, vê se toma é juízo Sua mulher tá lhe traindo com o seu melhor amigo Você tá tomando é gaia, tá tomando é gaia Deixa de ser trouxa e larga essa mulher safada Mais uma da fábrica, chique um cd São caras, isso é fé Música de entendimento do meu parceiro É o Cus Souza Léo Bahia, o pancadão sangrado Lindo você foi chegando no meu coração Meio como vento, como furacão Foi tomando conta do meu sentimento E eu fui tomando o jeito da noite pro dia Seu amor é fogo, é pura magia Fui mudando tudo de fora pra dentro Linda pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outono e primavera e sol vai aumentando Linda pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outono e primavera e sol vai aumentando Tudo amor que tenho dentro do meu peito Linda pois você foi chegando no meu coração Meio como vento, como furacão Foi tomando conta do meu sentimento E eu fui tomando o jeito da noite pro dia Seu amor é fogo, é pura magia Foi mudando tudo de fora pra dentro Linda pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outono e primavera e sol vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Linda pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outono e primavera e sol vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando É pra tocar no paridão DJ Chagas Filho, o moral do Piauí Se tá na dúvida Ele não pergunta mais se está tudo bem Nem quer saber o que você sonhou E não te ajuda Você fica aí sofrendo e eu também E aqui pra te acolher De novo estou E quando eu não puder Te abraçar, te proteger Te segurar, te socorrer O que vai ser? Amor é três pra mim Não vai rolar Se decide ou ele ou eu E faz amor com você sou eu Amor é três pra mim Não vai rolar Se decide ou ele ou eu Quem tira seu batom sou eu Se decide ou ele ou eu É pra tocar no paridão E quando eu não puder Te abraçar, te proteger Te segurar, te socorrer O que vai ser? O que vai ser? E não vai rolar Se decide ou ele ou eu Se decide ou ele ou eu Quem tira seu batom sou eu Se decide ou ele ou eu Isso é infelente Pra maltratar o coração É pra tocar no paredão Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão Já tá tudo preparado Toca o meu som DJ Hoje vai ter esse colar Chama no piseiro A festa vai começar E as novinha Não para de chegar Chama no piseiro A festa vai começar Porque hoje eu só quero enamorar Chama no piseiro A festa vai começar E as novinha Não para de chegar Chama no piseiro A festa vai começar E as novinha Querem namorar Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão Já tá tudo preparado Toca o meu som DJ Hoje vai ter esse colar Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão Já tá tudo preparado Toca o meu som DJ Hoje vai ter esse colar Chama no piseiro A festa vai começar E as novinha Não para de chegar Chama no piseiro A festa vai começar Porque hoje eu só quero enamorar Chama no piseiro A festa vai começar E as novinha Não para de chegar Chama no piseiro A festa vai começar E as novinha Querem namorar Chama no piseiro A festa vai começar E as novinhas não param de negar Chama no piseu, a festa vai começar E as novinhas, ela é pra morar Léo Bahia, o Pancadão Suingado Pra vocês, mais uma vez Com o trem-bala carregado de paixão, hein? Isso é Léo Bahia, no volume 3 Distante de ti, não sei onde ir Tudo é solidão Me perco na estrada Não sei de mais nada Choro de emoção A minha cabeça Só pensa em você Vontade de te ver E o meu pensamento Voando ao vento É encontrar você O meu coração Não aguenta mais Quer correr atrás Do prejuízo Pois sofre por ti Sem você aqui Sem você aqui Eu perco o juízo O meu coração Não aguenta mais Quer correr atrás Do prejuízo Pois sofre por ti Sem você aqui Sem você aqui Eu perco o juízo Distante de ti Não sei onde ir Tudo é solidão Me perco na estrada Não sei de mais nada Choro de emoção A minha cabeça Só pensa em você Vontade de te ver E o meu pensamento Voando ao vento É encontrar você O meu coração Não aguenta mais Quer correr atrás Do prejuízo Pois sofre por ti Sem você aqui Eu perco o juízo Eu perco o juízo O meu coração Não aguenta mais Quer correr atrás Do prejuízo Pois sofre por ti Sem você aqui Eu perco o juízo Eu perco o juízo Eu perco o juízo Me perco o juízo Leoparetta O pankadão Seringado réu Negócio bom, literalmente apaixonado hein Pra tocar ao seu coração, vem comigo assim ó Vem, fala comigo, eu preciso ouvir tua voz Eu estou aqui pra te ouvir falar de nós Vem, fala comigo, eu preciso ouvir tua voz Eu estou aqui pra te ouvir falar de nós Porque não atende o telefone, quero tanto falar com você Você precisa só falar um oi, eu falo tudo que eu quero dizer Fala comigo, diz que me ama E sente falta de nós dois na sua cama Fala comigo, estou aqui Eu só desligo depois que eu te ouvir Fala comigo, diz que me ama E sente falta de nós dois na sua cama Fala comigo, estou aqui Eu só desligo depois que eu te ouvir Ei, fala comigo Eu preciso ouvir tua voz Eu estou aqui pra te ouvir falar de nós Ei, fala comigo Eu preciso ouvir tua voz Eu estou aqui pra te ouvir falar de nós Porque não atende o telefone Quero tanto falar com você Você precisa ouvir tua voz Você precisa só falar um oi E eu falo tudo que eu quero dizer Fala comigo, diz que me ama E sente falta de nós dois na sua cama Fala comigo, diz que me ama E sente falta de nós dois na sua cama Fala comigo, diz que me ama E sente falta de nós dois na sua cama Fala comigo, diz que me ama E sente falta de nós três na sua cama Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal